Fala galera dos Geeks, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês um livro francês que é clássico da literatura mundial. Um livro escrito em 1862 e que ainda hoje traz temas atuais e é uma bela dica de leitura. Mas antes de mais nada, eu queria pedir a sua ajuda pra se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam de literatura, que também gostam de vídeo, pra gente conseguir crescer com o canal Os Geeks. Pra trazer ainda mais dicas de livros, resenhas, dicas de séries, filmes, enfim. Então se inscreva no nosso canal e se você curtiu o vídeo, curte aí também. Então vamos lá, como eu estava falando anteriormente, vamos falar hoje de uma literatura francesa que é clássico mundial. É clássico da literatura mundial e considerado um dos maiores livros da história. Eu estou falando de Os Miseráveis, de Vitor Hugo, escrito em 1862. Esse livro tem, nessa edição, aproximadamente 1.500 páginas. E essas 1.500 páginas são divididas em cinco livros, vamos dizer assim. São cinco histórias baseadas nos personagens principais e também em alguns acontecimentos que vão contando essa história desse livro que é envolvente e instigante de ler. A história do livro se baseia em Jean Valjean. Jean Valjean é um homem que foi preso depois de roubar um pão e ficou 19 anos nas galés. E naquela época, quem ficava nas galés e depois saía era conhecido como forçado. Forçado nada mais era do que um ex-presidiário. E quando ele sai, ele vai até a casa de um bispo, um bispo que acaba o recebendo muito bem, e ele rouba algumas taças de prata. E o bispo, ao invés de entregá-lo, ao invés de denunciá-lo à polícia, ele acaba cobertando e dizendo que aquele foi um presente para o Jean Valjean, que ele fugiu de noite da casa do bispo que tinha te dado abrigo, já que ele não tinha aceito nenhuma das pousadas, vamos dizer assim, das casas, que as pessoas descansavam, pessoas viajantes descansavam, não aceitava justamente por ele ser um ex-forçado. Então tinha esse preconceito. E ele acaba sendo abrigado por esse bispo e ele rouba o bispo à noite e acaba fugindo. Quando ele é pego pela polícia, a polícia leva ele até a casa do bispo e o bispo diz que aquele foi um presente. Um ato simbólico, um ato bonito, mas que também representa uma virada de vida, uma virada na vida de Jean Valjean. A partir daí, ele começa a ser conhecido como Pai Madeleine. Ele vira um empresário de sucesso e vira um benfeitor também na cidade, onde ele ajuda os pobres, ele ajuda instituições religiosas. Então todo o dinheiro que é arrecadado, ele faz com o bem ao próximo, mas escondendo a sua antiga identidade de forçado, de Jean Valjean. Então ele vive com a personalidade de outra pessoa, uma pessoa que morreu, ele assume essa identidade e começa a viver como tal. As coisas começam a mudar a partir do momento que um homem é denunciado, está em julgamento para ser acusado e preso, como Jean Valjean. Como um homem mudado, como um homem diferente, o Pai Madeleine acaba assumindo a culpa, vai até o tribunal e assume o lugar daquele homem dizendo que ele não é o Jean Valjean, que na verdade o Jean Valjean é ele, o Pai Madeleine. A partir daí, a história tem uma guinada muito interessante, que é quando também ele tinha acabado de conhecer uma personagem chamada Fantine. A Fantine é uma mulher que se envolve com um estudante de um grupo de estudantes de Paris, engravida desse estudante, que a abandona e a deixa sozinha. Ela precisa então criar essa menina e cuidar, que é a Cossete. Essa Cossete é a filha dela, mas ela não tem dinheiro, não tem recursos para isso. Então ela toma uma providência. Ela deixa essa criança na casa de uma família, a família Tenardier, para eles cuidarem dela enquanto ela busca esse dinheiro, enquanto ela busca um emprego. E ela promete que todos os meses ela vai mandar esse dinheiro para ajudar na criação da filha. E a família acaba abusando dela, pedindo cada vez mais, e não cuidando da filha como ela esperava, ou de uma forma carinhosa. acaba usando a menina com um trabalho forçado, ela que faz a limpeza, ela que vai buscar água no poço à noite. Então não trata como criança, diferente das duas outras filhas que o casal tem. E o Jean Valjean, ainda como pai Madelaine, acaba conhecendo a Fantine. A Fantine que já vivia num bordel, vendia o corpo para conseguir pagar esse valor para a filha, para manter a filha ainda na esperança de recuperá-la. Ele acaba conhecendo ela, já num estado muito machucado, muito doente, e cuida dela e promete para a Fantine que ele vai atrás da filha da filha Cossete. Mas essa mudança que eu citei antes, dele ter se identificado como Jean Valjean, acaba mudando também um pouco as coisas, porque ele começa a ser perseguido pelo inspetor de polícia chamado Javert, que fica nessa guerra, nessa corrida de gato e rato. Mas ele precisa e ele quer, antes de ser preso, conseguir salvar a menina, Cossete. E quando ele consegue, ele chega à casa da menina sem identificar, falando com a família dos Tenadier, ele libera a menina, paga uma quantia para aquela família, e aquela família acaba percebendo que ele tem uma quantia grande, que ele tem um bem próximo e quer também tentar abusar dele. Começa também essa caçada. Então ele foge junto com a menina depois de deixar o dinheiro e começa então a viver escondido. E surge então um amor muito grande entre os dois, um amor de pai para filho. Apesar deles não serem do mesmo sangue, cria-se essa relação amorosa muito próxima de respeito, união. Então eles vivem uma vida praticamente isolada. Em um momento até que eles vão para um seminário, vão morar lá. Então eles acabam vivendo essa vida muito próxima, muito particular dos dois, deixando de viver um pouco o restante do mundo. E isso também começa a mudar a partir do momento que surge Marius. O Marius é um rapaz que é de uma família nobre, mas ele não aceita aquele título dele e tenta seguir a vida sozinho. E isso acaba sendo rejeitado também pela família. E Marius se interessa pela Cossete. Começa a ver a Cossete com seu pai no jardim, enfim, quando ela vai passear nos jardins. Acaba olhando, mas naquela época, um olhando para o outro, um nota o outro, mas ninguém toma atitude. E acaba sendo um mistério até eles se aproximarem, realmente começarem a ter uma relação de paixão, uma relação de amor, escondida do Jean Valjean. Então eles começam a viver essa relação sem que o pai da menina, ou no caso, o pai adotivo da menina, saiba. Inclusive, a Cossete não descobre até esse momento que o pai é um antigo forçado, é uma identidade que ele esconde. Muitas vezes ele tem que viajar escondido para conseguir um dinheiro, para se manter, que é tudo dinheiro que ele conseguiu como pai Madelaine. E ele continua ajudando outras pessoas também com seu coração bom, seu coração mudado. E a história começa a mudar, a história começa a tomar um novo rumo também. quando o Marius e Jean Valjean vão para a batalha juntos, eles vão para a Revolta de 1832, vão junto, batalham junto, e acabam descobrindo, se aproximando de uma forma muito inesperada. O Jean Valjean acaba ajudando, salvando a vida, inclusive, do Marius, e tem essa aproximação entre o Marius e a Cossete, finalmente, para eles poderem ter uma vida feliz. O que parecia que seria uma vida feliz, um final feliz, começa a mudar, porque o Jean carrega muito com ele essa culpa de ser um ex-forçado, de ser um ex-presidiado. E ele conta isso para o Marius, acaba contando para o Marius, depois, no final, contando para a Cossete também, e tem os acontecimentos que acabam finalizando esse livro, que é um livro espetacular. Eu trouxe para você, de maneira mais geral, essa história, mas é uma história muito instigante. Como eu citei anteriormente, é dividido em cinco livros, cinco partes, dentro dessa obra, essa obra de 1.500 páginas. Então, são cinco livros, cinco partes, divididas dentro desse livro, desse grande livro aqui, esse livro bem grosso, bem extenso. A primeira parte, então, é a Fantine, que fala da história da Fantine, e também quando o Jean conhece, o pai Madelaine, no caso, acaba conhecendo a Fantine. A Cossete, a história dela, do nascimento da menina, de toda a dificuldade da mãe de criá-la, até deixar com a família Tenardier. O Marius, o surgimento do Marius, na história, que ele acaba tendo essa aproximação, essa paixão, no começo, uma paixão platônica pela Cossete, e depois tem realmente essa aproximação. Na quarta parte, é conhecido como Idilho da Plumê, e a hipopéia da Roussandenes, que é onde eles vão viver, depois de saírem do convento, depois de saírem do convento, é onde eles vão viver, e é onde também, ali próximo, tem a Batalha, que acaba aproximando, os dois aproximando o Marius, do Jean Valjean. E para fechar, tem a quinta parte, que é conhecida como Jean Valjean, que é realmente, quando ele cita, ele conta a história, ele fala da sua identidade para o Marius, que tem uma rejeição, enfim, tem uma atitude até um pouco de repulsa. O Jean pede para ele se distanciar da Cossete, justamente por isso ela ainda não sabe, mas depois tem uma aproximação, ele acaba descobrindo alguns fatos que acabam os aproximando novamente, até chegar ao fechamento desse livro. Então, é uma história que fala desde o começo da Batalha de Waterloo, até os motins de 1832, então é uma história fictícia, mas que traz fatos reais da época na França. E fala muito também de desigualdade social, miséria, fala de trabalho, de mudança de vida, do arrependimento, e até desse preconceito que a pessoa carrega por um passado, mesmo que ela tenha mudado. É um livro extremamente interessante, um livro muito bom de ler, e não à toa gerou aí diversas adaptações para o cinema, teatro, em forma de musical, séries, enfim. Então, são diversas adaptações nos diversos formatos. Um dos mais conhecidos é um filme de 1998 que foi dirigido pelo Billy August e trazia no papel de Jean Valjean ninguém mais, ninguém menos que Lionel Wilson. Tinha ainda no elenco Geoffrey Hush, tinha uma Thamer e Claire Danes. Então, foi um filme que fez também bastante sucesso na época, em 1998 foi o lançamento dele, e é inspirado nesse livro. Mas, se você ainda não assistiu o filme, o mesmo que você já tenha assistido, eu indico que você leia esse livro. É um livro extremamente interessante, um livro que te prende, um livro que pode parecer em alguns momentos cansativo pela dinâmica da leitura, ela traz muitos fatos históricos, às vezes entra num capítulo, às vezes antes de inserir um personagem na trama, ele acaba trazendo um contexto histórico, e isso pode parecer às vezes até um pouco cansativo, porque sai um pouco da trama, parece que você está lendo o livro e tem aquela interrupção, mas normalmente no final eles fazem essa ligação e traz novamente todo aquele contexto histórico para dentro da história, para dentro dessa trama extremamente interessante. Outro ponto característico desse livro, por ser um livro de 1862, um livro francês, quando foi feita a tradução, existem vários termos, várias expressões que não são conhecidas nossas, então elas acabam sendo citadas num livro, mas também sempre tem uma legenda sempre está ali no rodapé explicando o que significa isso, então é um ponto interessantíssimo também que você aprende muito com essas inserções das legendas, então está sempre aqui no rodapé, sempre tem uma legenda explicando o que significa aquele termo ou expressão. Então essa é a dica de hoje, Os Miseráveis de Vitor Hugo, um livro espetacular, um livro que tem que entrar para a lista de ler antes de morrer, aquele livro clássico que quando você termina você fala caramba cara, você fica pensando, você fica ainda com aquilo na memória e eu tenho certeza que vai ser um livro que eu vou carregar muito na minha memória, vou carregar muito a minha percepção desse livro e eu tenho certeza que essa história vai também mudar, vai te fazer pensar, vai te fazer refletir e vai ser uma leitura, aquela leitura que você guarda para sempre, não é uma leitura descartável de forma alguma. Essa é uma edição da Martin Claret, é uma edição muito bonita, capa dura, ela vem toda aqui, tem claro, a letra pequena, a letra um pouco menor, então também é um livro cansativo, não é um livro fácil de ler, não é aquele livro que você vai pegar e vai deslanchar de ler. Você tem às vezes que traçar algumas metas, vou ler 20, 50 páginas por dia, vou ler um capítulo, alguns capítulos são bem extensos, eu costumo fazer assim com os meus livros, traçar uma quantidade de páginas de acordo com o andar da trama, alguns livros são mais cansativos, então você coloca um pouco menos de página como objetivo, como meta, ou também os capítulos, dependendo do tamanho dos capítulos, para você conseguir finalizar, mas eu tenho certeza que é um livro que quando você começar a ler, você não vai querer mais parar. O primeiro capítulo pode te assustar um pouco, porque realmente traz esse contexto histórico que eu falei, então isso pode tornar cansativo e fazer você desanimar para o resto do livro, mas persista, continue, que vão ter outros capítulos assim, mas o livro de maneira geral ele vai contando toda essa história, vai contando todo esse enredo espetacular desse livro. Então, aproveitando galera, se você já leu esse livro, se você já assistiu o filme, deixe seu comentário embaixo, comente com a gente o que você achou, se você já leu o livro, diga se você teve dificuldade, se você ainda pretende ler, e se você ainda não conhecia, procure saber sobre esse livro que vale muito a pena. Beleza galera? Mais uma vez eu peço ajuda para vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo se você realmente gostou, e também compartilhar para a gente crescer ainda mais com o canal Os Geeks. E também, aproveitando para indicar os nossos perfis nas redes sociais, arroba Os Geeks, estamos no Instagram, estamos no Facebook, e também temos o site com atualizações diárias com notícias do meio do entretenimento, site dos geeks.com. Beleza galera? Até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL